Bom dia, meu nome é Peo e hoje a gente já vai aprender a escalar com Debbie e com Filipe. Oi gente, eu sou o Fê. E eu sou a Debbie. Neste mês a gente decidiu liberar nossos monstrinhos internos e fazer uma coisa diferente todos os dias. Todo dia uma coisa nova. E hoje a gente acabou de pegar 3km entre os e meio na chuva de bicicleta pra fazer um negócio que eu não tô com a mínima vontade de fazer. A gente vai escalar pela primeira vez. A gente tá aqui no Roll, que é aqui, que é um espaço com várias baladas, bares, lugares pra você beber cerveja, lugares pra você passar a noite. E também tem uma parte de escalada dentro de um birgarten, aliás. E a gente vai lá escalar com o Nico, que é o nosso amigo francês. A gente fez um vídeo com ele ensinando a falar francês pra viajar aqui no kart. Essa aqui é a bebida que você vai mais ver gente bebendo quando vier pra Berlim. Club Mate. É tipo um mate com gás. É gostoso. A gente entrou aqui, descobriu pra variar que é proibido filmar. Mas vamos tentar da mesma forma que a gente vem tentando todos esses dias. Pegamos lindos sapatos. Olha que bonitos. Então, tem as cores de cada um. Cada um é um nível de dificuldade, então você tem que seguir tipo o caminhozinho. Esse aqui tá bem improvisado, porque eles estavam reformando uma parte e colocaram vários aqui. Mas aí, por exemplo, tem esses bagulhinhos aqui que mostram onde você tem que colocar a mão. Pra começar. Então você tem que começar tipo... Nossa... Fuck! Não! 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 Você viu em Niver? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom dia Meu nome é Pio Meu nome é Manu E hoje A gente vai aprender a escalar E aí Com Filipe Nossa Foi Dá muito medo de cair e você cair e morrer Deixa eu tentar esse Música 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 Então eu estou gostando Mas meus braços estão doendo Minha tendente está pegando pesado Acho que amanhã Eu não vou estar conseguindo dobrar os meus dedos Porque quando eu faço assim já dói Música 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 Música